Deixa eu dar aqui um boa tarde pra nossa Thaís, na primeira participação dela hoje. A polícia descobriu esse esquema, ô Thaís, e acabou, né, com a festa dos caras. Foi isso? Boa tarde pra você. Ô Jasson, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que tá assistindo o Balanço Geral. Ô Jasson, eu não consegui entender a tua pergunta, tá? Mas a gente vai falar então mais detalhes dessa situação que aconteceu em Maringá. E Jasson, era como se fosse um delivery, tá? Um disco entrega, só que de drogas. Sim, isso também está acontecendo em Maringá. Por que eu digo também em Maringá? Porque nós já fizemos reportagens, inclusive em Curitiba, região metropolitana, que eles acabam aderindo a essa modalidade. Pegam a moto, aí colocam as drogas e saem fazendo essas entregas. Então em Maringá, como é que aconteceu essa situação, Jasson? Ontem, esse homem de 41 anos, ele foi preso em flagrante e estava com quase mil comprimidos de êxtase. Essa investigação começou há mais ou menos um mês, depois que várias denúncias chegaram até a polícia. E ontem, ele estava de moto e aí suspeitaram da atitude desse homem de moto. Pararam e com ele encontraram o seguinte. Vários comprimidos de êxtase, também uma porção de cocaína em uma pochete. E sabe o que ele disse para os policiais, Jasson? Diz que estava levando essa droga para um amigo. Depois de fazer essa abordagem na moto, os policiais também foram até a casa desse homem de 41 anos e lá encontraram cerca de 800 comprimidos de êxtase. Ou seja, esse homem foi preso em flagrante. Delivery de droga. Tá certo, Thaís. Tem mais aqui, viu? Deu ruim também, Thaís Travessoli? Obrigado. Deu ruim também essa noite aí para quem ia chegar num baseado, tá? Sabe o que é, né? Um baseadinho. Tanto para quem vende quanto para quem compra. A polícia estava ligada, estava esperta. Foi na cidade industrial aqui em Curitiba. A PM derrubou uma biqueira forrada de maconha. Mas tinha também cocaína e crack. E na região metropolitana, quatro pessoas foram presas com drogas sintéticas e maconha. O que chama a atenção foi como a polícia descobriu o esquema. Veja. Um preso, dois presos, três, quatro, todos são acusados de tráfico de drogas e foram detidos em flagrante pela polícia militar entre a noite e a madrugada. E esses homens só foram presos porque, além de suspeitos de tráfico de drogas, eles também consomem o que vendem. Policiais militares do 12º Batalhão estavam no bairro São Francisco, centro histórico de Curitiba. E os quatro, neste carro. Os policiais militares, nesta viatura. E daqui da viatura, os policiais olharam para o gol. E dentro do gol, os quatro fumavam maconha. A cena, é claro, chamou a atenção dos policiais. Se não fosse o descuido deles ali de estar utilizando o entorpecente, aí provavelmente teria passado batido. Os quatro detidos moram em Itaperu Sul e pretendiam revender as drogas na cidade da região metropolitana da capital. Falaram que teriam comprado aqui na região central. Então foram localizadas aí drogas sintéticas, drogas ali também naturais, né? A maconha. Também dinheiro trocado. Em outra ação da polícia militar, já na cidade industrial de Curitiba, equipes da rota do 23º Batalhão apreenderam mais de 30 quilos de três drogas. Cocaína, crack e maconha. Um homem foi preso. Quando a gente foi realizar a abordagem, ele dispensou um pacote que ele estava em mãos ali, né? E de imediato já foi possível localizar mais ou menos umas duas peças grandes de substância anóloga a crack, né? Ele falou que estaria realizando a entrega da droga, né? E apontou o endereço onde ele teria pego essa droga, né? No local foi encontrado mais uma grande quantidade de cocaína, crack e maconha também que foi entregue na delegacia. O suspeito disse que a droga não era dele. Pois é, ele falou que a droga não era dele, mas dentro da residência também tinha um documento dele, né? Então, foi conduzido para a delegacia. Não sei, não vi, não sei quem foi. Sempre a mesma desculpa, né? Sempre a mesma desculpinha, doutora Márcia. A polícia está aí em cima, né? A rapaziada, entre uma venda e outra, aproveitava para dar uma relaxada. Pois é, talvez estivesse vendo se o produto era bom, né? Ou se uma degustação. Se já está vendendo, já devia conhecer. Estou tentando salvar eles de algum jeito, não está fácil. É crime, doutora. É crime, doutora, não tem jeito. Não, não, estou falando do vacilo. Estou falando do vacilo. Que continue vacilando, né? Mas, é, felizmente eles têm essa característica de serem vacilões, né? É. E tem que ficar presinho, né? E é legal, porque a polícia estava lá, estava de olho, né? Atenta, atenta. Atenta, atenta. Aliás, a polícia sente o cheiro da malandragem. Literalmente, nesse caso, o cheiro também é...